Acho que sinceramente é muito difícil deparar isto, muito sinceramente mesmo. Estou aqui e estou a pensar em várias coisas ao mesmo tempo, por exemplo, agora temos o Google Home, a Amazon, o Echo Dot, por aí fora. Nós estamos a falar com uma máquina, ou seja, a máquina está a retender todos os comportamentos, sabe aquilo que eu lhe estou a dizer, consegue perceber todos os padrões, tudo, ou seja, ela cada vez vai saber mais de mim. E as pessoas querem meter estas máquinas nas suas próprias casas, inclusive é eu, porque há espiada, portanto não estou a criticar, e por isso disse, inclusive é eu, porque há espiada e também nos ajuda no dia a dia, posso mandar ligar a luz, desligar, por aí fora. Mas nós ao fazer isso, e acho que aí que há uma lacuna na sociedade, é que muitas vezes não se pensa nos dados que estamos a dar a essa marca gratuitamente. Eu sei disso e estou disposto ainda assim a fazê-lo, mas muitas pessoas não pensam nisso dessa forma. Por exemplo, já dou a formação há cerca de 3 anos, 3 anos em qualquer coisa, e muitas vezes aparecem-me lá alunos que não sabem, não têm mesmo noção, do porquê que o Google Analytics é gratuito, apesar de não ser um software só gratuito, tem a parte de 360 que é paga, mas pronto, para a maior parte das pessoas é um software gratuito. O Analytics serve para a Google ter noção de todos os comportamentos das pessoas que visitam os websites para ganhar dinheiro com o Google Ads. Segundo a Google, 96% do seu retorno é com o Google Ads, e para conseguir segmentar as campanhas, é através dos comportamentos que estão analisados pelos utilizadores, portanto, Google Analytics. Todos nós, que quando colocamos o script para ter acesso ao Analytics num website, temos de ter noção que estamos a dar todos os comportamentos a partilhar com a Google. Portanto, respondendo à tua questão, isto é algo praticamente impossível de parar, porque seja a Google ou outro software de análise de dados, estamos a partilhar os dados que estamos com alguém. Portanto, vai ser impossível de parar esta máquina, e lá está, depois é que eu falei na Echo Dot, na Google Home, por aí fora, e a tendência é a dizer crescente e a aparecer em novas coisas, portanto, nós cada vez mais vamos dar acesso aos nossos dados. Em vez de pararmos e tentarmos voltar a dar um passo atrás, estamos a dar muitos passos à frente, portanto, queremos mesmo entregar os nossos dados às pessoas. Respondendo à tua questão, depois também na parte, se tiver filhos, é algo que eu quero ter, ainda não tenho, mas, se é preocupante, sim, acho que cada vez mais os pais também vão ter que ter, provavelmente, ser mais aportados, de um ponto de vista de vigilância. Pode ser perigoso, há algumas ações que antigamente não eram, mas é algo que lá está, como eu disse, acho que é impossível de se parar. Por exemplo, estou aqui, estou a pensar numa campanha, por exemplo, de remarketing. Hoje em dia nós vamos a um site, mal abandonamos esse site, vamos ao Google ou outro site qualquer, se tiver na rede de display, portanto, é parceiro, da Google, começamos a ver exatamente aqueles produtos que acabámos de ver, o remarketing dinâmico. Portanto, há muita gente que ainda acha que ouvir isto é quase um milagre, que é, opa, estou a acabar de ver o produto que acabei de ver há dois minutos, isto é quase um milagre, e ainda por cima está com um desconto de 5 a 10%, eu vou já aproveitar e vamos a comprar já o produto. Portanto, isso já entra depois também no campo um pouco de iliteracia, não consegui perceber o que é que a máquina está a fazer, e que é um processo automatizado, um processo que tem um objetivo concreto, portanto, chatear o utilizador de forma direta, conseguir, no fundo, manipulá-lo, isto soa mal, manipulá-lo parece muito agressivo, mas no fundo é uma manipulação, de forma a ele conseguir fazer, ou que faça determinado comportamento para a marca ganhar com isso, portanto, acho que não vai, sinceramente, acho que já não vai parar bem.